Cara, enfim, nós vamos configurar o cabo SCART para o nosso Master System, e com a ajuda de adaptadores SCART para HDMI, como esse adaptadorzinho aqui que é o HD Converter, que para mim é a melhor opção custo-benefício com uma saída HDMI que a gente consegue para um preço bem legal. E cara, seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Thales e hoje a gente vai ver as principais configurações que esse aparelhinho aqui tem para que a gente possa extrair a melhor imagem no nosso Master System. Mas cara, se você não tem um cabo SCART ou se você tem um Master System que não tem saída RGB, só tem aquela saída RCA, cara, esse vídeo também é para você. Eu vou mostrar para vocês como a gente consegue utilizar um adaptador como esse aqui, que tem entrada RCA e saída SCART, utilizando esse adaptador, como que a gente consegue uma boa imagem para que você continue a sua jogatina nas TVs modernas. Cara, preparei para vocês uma mega planilha, o link está aqui na descrição, nela você tem os melhores produtos do Aliexpress para cada videogame, e comprando pelo link você ajuda bastante o canal. E o link de compra de todos os produtos de análise vai estar sempre aqui na planilha de descrição. É só clicar lá e conferir, valeu! Cara, vamos começando aqui com a apresentação do HD Converter. Cara, para mim ele é o melhor custo-benefício, é a porta de entrada para a gente viver nesse mundo do cabo RGB SCART. Aqui na parte de trás a gente tem uma entrada HDMI, uma entrada SCART e entrada de força. Aqui na frente nós temos o indicador de power, a saída que vai para a TV do cabo HDMI, uma saída de áudio, que pode ser para um fone de ouvido, por exemplo, uma saída coaxial, caso você tenha um receiver um pouco mais antigo, eles ainda têm entrada coaxial para você poder colocar no sistema de som. A configuração entre SCART e HD, que seria essas duas opções de input aqui. As configurações de TV, aqui tem muito mais configurações do que 720 e 1080p. E aqui a configuração de PALM e NTSC. Então vamos ver como funciona todas as conexões desse aparelhinho aqui. Quando você recebe o HD Converter, ele vem apenas esse aparelhinho aqui com uma fonte. E a fonte a gente liga muito simples. E aqui vai na tomada e fica acesa a indicação de luz aqui. Você não precisa apertar nenhum botão para ele funcionar, basta você ligar a fonte que ele já inicia. E aqui vamos conectar um cabo SCART ao HD Converter. monitor. Ele tem essa posição, ele fica incômodo mesmo. Eles poderiam fazer uma conexão mais para cá, não sei, para que não ficasse esse conflito de cabos aqui. Mas a conexão funciona dessa forma e fica bem fixa. E aqui nós vamos conectar o nosso cabo HDMI que vai direto para o nosso monitor. No meu caso, a luzinha acendeu porque o meu cabo HDMI ele está energizado. E no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês as conexões que eu faço no meu monitor. Só lembrando que o link para esse produto aqui vai estar na planilha, lá na descrição, com todos os itens de todos os videogames que a gente já falou por aqui. Então, agora vamos ver como que funcionam as configurações dele direto no monitor. Então, vamos fazer a montagem do nosso Master System. Aqui, fitinha Everdrive, não pode faltar. Vamos ligar um controle aqui. E vamos ligar o nosso HD converter. Se o seu Master System tiver saída RGB, se você já fez o mod ou se ele vem de fábrica, você pode utilizar esse cabo aqui. É muito simples, você vem aqui, conecta aqui na saída SCART e você liga no vídeo do videogame. Tudo certo. Mas existem alguns Master Systems que eles não têm a saída RGB nativa e você pode utilizar ainda esse HD converter através de um adaptador que vai converter esse sinal RCA. Como que é esse adaptador? Esse adaptadorzinho aqui, ele converte o sinal RCA para uma saída SCART. Não é a mesma coisa de você utilizar uma saída SCART, mas às vezes você tem diversos consoles e você ainda não tem cabo SCART para todos os consoles. Você pode utilizar essa peça aqui, que vai melhorar a imagem do seu videogame. Ele vai ser processado pelo seu adaptador SCART, seja o HD converter, seja o OSSC, seja o GBS control. Como é que a gente faz a ligação? Cara, é muito simples. Só ligar todos os cabinhos certinho aqui. Liga aqui no adaptador SCART. Pronto, tudo ligadinho. A gente liga aqui no cabo HDMI, liga na televisão e liga aqui no console. Então agora eu vou energizar tudo, fazer as ligações e ver as configurações desse cabinho aqui na televisão. Master System ligado com a fita overdrive. Vamos escolher um jogo aqui. Cara, eu nem lembrava que tinha jogo do Castelo Rá-Tim-Bum para o Master System, mas enfim. Vamos ver aqui agora as configurações que a gente tem para esse aparelho aqui. Ele está ligado pelo cabo RCA, para mostrar para vocês que é possível você ter uma boa imagem, mesmo com o cabo RCA, através desse adaptadorzinho aqui. Então vamos ver as configurações que ele tem. A gente pode apertar aqui no botão 720p e 1080p para ir mudando as configurações dele. Então ele está aqui rodando em 800x600, que eu acredito que seja a melhor configuração, a melhor imagem possível, porque o videogame foi feito nessa proporção aqui 4x3. Então eu gosto sempre de manter essa proporção. Mas a gente tem outras configurações. A gente tem 1024x768. Temos aqui 1280x1024. A gente tem aqui 1280x720p. Eu não gosto muito de jogar nessa configuração, porque eu acho que deixa a imagem um pouco esticada, sai das proporções que o videogame trabalha. Se você tem algum videogame que tenha a função widescreen, legal, mas esticar a imagem é uma coisa que eu não gosto. E 1920x1080p. Novamente. 800x600. Cara, eu acredito que essa seja a melhor configuração para o Master System. Vai deixar o videogame com uma imagem muito bonita. Você tem uma boa imagem mesmo jogando com o cabo RCA. Só que lógico, você jogar direto no cabo SCART, a imagem fica ainda melhor. Espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Se inscreva nesse canal. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos.